Então eu peço um minuto de silêncio, vamos marcar e em seguida vamos orar a oração do Pai Nosso, tá bom? Vamos marcar aqui. Ok, então quem começa? Oração do Pai Nosso, quem está? Pai Nosso que está nos céus, graças a Deus, venha a nós, seja bem-nos, assim será como o céu, por volta a nós, seja bem-nos, assim como nós, seja bem-nos, assim como nós, seja bem-nos, amém. Obrigado.